Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Evandro e este é mais um vídeo de StaytopDK2 na zona letal com os grandes, desprovidos, os restos da sociedade. Realmente isso aqui é um resto mesmo, que é uma comunidadezinha meio furada de bala, sabe? Legal, isso aqui eu gosto, isso aqui até tem sido útil nas infestações, mas olha, tem medo de agulha, esse cara aqui tem que subir essa luta e tem uma resistência nele, que aí ajuda um pouquinho. Esse aqui é bom, né? Esse cara aqui é um ótimo cara. Essa mocinha aqui, ela tem os probleminhas dela, mas tem inquebrável, né? Então, pra mim, eu vou colocar a potência, o livrinho da potência nela. Essa camarada aqui, ela é uma boa recruta, só que o problema, né? O grande problema é que ela tem o que? Programação, né? Esse jovem aqui, sinceramente, construtor, beleza? Negociante, consultor, já tem um consultor, então deixa quieto. Esse aqui, cara, não vai ter jeito. E essa aqui, infelizmente, essa sobrevivente, esses dois aqui, ó, eu vou mandar embora porque vai demorar muito, gente, pra chegar na outra base. Eu quero esse cara aqui de programação, por conta dessa deficiência dele, tá? Galera, aqui, menos índice de saúde, eu gosto de ter esses personagens meio zicados, assim. Essa aqui. Bom também. Só o prestígio, que demora um pouco. Gostei dessa garota aqui também, tá? Exuberante ali. Gosto dela, ó. Aguenta um soco, tem vigor. Eu gostei, cara. Adorei essa menina. Solamento acústico, ó. E esse outro camarada aqui também, que tem uma, né? Desmaial Versangue, tá? E ele é um agricultor, né? Por conta dessa... Agricultor não, né? Horticultor. E tem conhecimento em artes. Então, ele seria muito bom pra aquela... A fábrica da... Como é que é? Fábrica... Ah, esqueci o nome daquela fábrica da... Não sei o que lá. Ah, já esqueci. Mas tá bom. Então, aqui eu vou... Eu vou sair, tá? Ao invés de exilar, dessa vez eu vou sair com esse e depois com essa. Tá? Vamos fazer uma gameplay hoje em dupla. Pouco nos importando se... Pouco nos importando se... Quem vai morrer ou quem vai viver. Eu vou dar uma editada... Por conta do que, gente? Por conta da noite. Eu não sei se vai ficar bom, né? A parte da noite. Então, eu prefiro... Fazer... Aqui, ó. Vamos alterar. Então, aquele livro era pra... Fazer a mudança da skill, né? Então, ali, ó. Treinamento físico, ó. Então, vamos aqui. O físico, ele vem pra essa parte da corridinha ali, tá vendo? Tem o da inteligência, tem o da luta e tem o do tiro. Só essas quatro aqui que dá pra mudar, tá? Isso aqui não dá. Então, pensando, né? Pra ver se vai dar pra mudar isso aqui. Vamos ver. Então, olha aqui, ó. Por que que eu vou escolher potência, gente? Porque a potência, pra mim, é boa pra combate. Tem gente que gosta, por causa da trilha, aumenta espaço no bolso. É muito bom também, tá? Muito bom mesmo. Tem a galera que curte aqui com peso leve, né? Correr sem gastar estamina é muito bom também, né? Mas tem que estar no máximo, tá? E a acrobacia aqui também é muito boa, viu, gente? Muito boa com a skill disparo aí. Que a galera gosta de usar, às vezes, a mira automática. Então, né? E desviar com menos vigor também. Ela é muito boa. Inclusive, pra enfrentar hordas de ferais. Assim como no vídeo do Irved, né? Que ele fez uma vez uma comparação entre potência e acrobacia. Só que, né? Tem que ter recurso, né? Pra enfrentar a horda de três ferais. Essa é a verdade. Então, nós vamos pegar aqui. Potência. Gosto muito pra destruir núcleo. E ela auxilia aqui com as outras builds, né? Que eu quero pôr pra lutar. Então, aqui vai ficar faltando duas camas agora. Tá? Então, eu vou pegar aqui a nossa amiguinha. Eu não vou destruir núcleo. Eu vou atrás das infestações. É, eu vou ter que pegar esses... A tonfa aqui mesmo, porque... Tonfa, não. Ai, que caramba, hein? Ah, tá. Você vê que ela tem um pouquinho, né... Espaço, né? Pra... É intervalo aqui, ó. No peso, ó. Tá vendo? Ela já já vai ficar na faixa amarela, né? Basta a gente colocar aqui, ó. Tá vendo? Mas precisamos, né, gente? Vamos lá, a gente precisa. A gente precisa porque... Fazer o quê, né? A gente precisa pra... Pra cumprir as tarefas. Ah, então eu vou deixar, já que já tenho aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. A gasosa, tá. Aí eu vou pôr mais aqui, sabe por quê? Infestação, vocês conhecem, né, galera? Então, é... Cadê? Vou pegar aqui. Cadê o camaradinha? Como eu não quero... Vou escolher o Zack, tá? Ah, você não quer ele? Não, é que pra mim tanto faz. Eu quero manter minha comunidade menor mesmo. E pronto, sabe, galera? Eu não... Não tô com pressa, porque olha o pouquinho de influência que eu tenho. Vamos ver uma arma. Esse aqui, o duro é a cadência, viu? Eu me sinto forte, e estou pronto para voltar para o trabalho. Certo. E deixa eu ver qual... Estou com a 45 também, e 45 também. Então, eu vou levar, porque aí eu levo o resto das munições. É... Pra uma situação... Que às vezes a gente tem que driblar, né? Beleza. Isso aí. Isso aí. Tá. Eu acho que isso aqui dá certo. Vamos lá. Mandando, quando tem isso aqui, todo mundo sabe... Ai, materiais, é... Poxa... Ai, vamos lá, né? Ai, material, olha, eu vou falar pra vocês. Isso me aborrece. Porque, cara... É tão difícil. Tem um zombie ali. Por que eles não pedem outras coisas, né? Eu tô fazendo gameplay à noite aqui, gente, porque... Eu tenho gostado, sabe? De jogar à noite aqui nesse mapa. É... Tá complicado andar à noite, mas, no geral... Ele tem uma iluminação muito boa. Eu... Eu, infelizmente... A gente tenta, né, assim... Jogar mais de dia, né? A gente tenta jogar mais de dia pra vocês não... Não perderem, né? Uma qualidade visual. Eu... Eu... Eu acho, assim... Eu entendo a proposta, né? Da Undead Labs de deixar... Bem escurão, assim, né? O mapa, tudo mais... À noite, né? Porque isso aí, com certeza, só esse feixe de luz, né? É algo que, poxa... É... É... É assustador, né, cara? Se você for ver. Só que, bicho, eu vou falar a verdade pra vocês. Pra quem tá assistindo... É complicado, sabe? Não, aqui... É... Chega a ser uma covardia... Pro seguidor... De tão... Apovado que ele é. Né? Zumbi... Chega perto dele... E já pega ele... Tá... Olha isso. Brincadeira isso aí, viu? E aqui não vai ter nada. Isso é bom. Ixi. Ixi. Eu vou passar nesse enclave... Se bem que eu acho que é aquele enclave de tudo caro, né? É, não. Esses caras não rolam, não. É bacia fazer o quê? Mas, olha... Eu fico... Olha aí... Até apreensivo, assim, sabe? Com... Com a facilidade, né? Olha lá. E o cara resolve tudo na bala, meu amigo. Na bala. Ele dá uma pancada. Eu que te digo isso, porque... Eu também quero subir um pouco da inteligência dessa garota aqui. Não tem um lugar para colocar isso. Oh, ok. Certo. O que está acontecendo? Vamos lá. Vamos pôr aqui. Deixa eu ver. Cara, esse cidadão não sobe isso aqui, velho. É que eu gosto dele, sabe? Eu quero ele na comunidade. Gente, eu tenho que ver onde é que eu acho material. Vamos ver aqui. Aqui também está bem escasso. Vamos correr o mapa, mas está difícil o recurso, viu, gente? Muito difícil. Difícil pra caramba. Eu não estou falando para o Red Talon. Eu estou falando para a verdade. O que deveria acontecer ou não acontecer é apenas o ombro de um amuleto que se chama a liberdade de anihilação. Eu acho que talvez alguns de vocês esqueçam que estamos em guerra. Eu me sentia melhor sobre onde estamos se não fosse tão ruim de chegar aqui. É, o tal do Homem de Gelo sempre ele dá uma puxadinha para a garra vermelha, né? Apesar dele ter tentado, né, fazer um discurso conciliador, né? A gente sabe, né, para que lado ele... Eu acho que é um discurso conciliador, né? Isso muito me incomoda, sabe? Vem, amiguinho, abre aqui pra mim. Então, infelizmente, às vezes a gente tem que dar aquela ombradinha, né? Agora eu não sei porquê. Vem, amiguinho. Vem, amiguinho. Essa busca, né? Mas olha, veja assim... Veja... Veja como a gente tem tido que andar, né, cara? Estar aqui por muito tempo não seria inteligente. Vem, amiguinho. Vem, amiguinho. Vem... A gente tá andando muito pra conseguir as coisas, né? Tá na hora mesmo. Era uma boa hora, né? Da gente mudar de base essas coisas, mas... A gente já viu, né? Parece que ninguém mais está em casa. Com a cartão de jogadores, isso não vai durar. O que está acontecendo? Também acho que eu vim em uma achando que eu estava indo na outra. Essa vai demorar pra subir a inteligência do... Esteja aberta. Vamos lá. Tentar fazer aquela feira, né, galera? Tá bom. Fazer o quê? Peça, né? Além de ser uma baita de uma arma, né? Esse martelão, ele é bom. Acertando, né, Nuno? Senta o reio aí. Vamos lá. Mas, olha, eu tô sentindo, assim, né? Que Providence Read... É um mafinha bacana, viu? Pra gente fazer o... Tentar vir aqui, né? Ah! Ah! Deixa quieto esse bicho Nem era o objetivo Matar eles não Mas Mas é Enfim, eles vieram É um perigo, hein Essa região tá chata, viu Vamos lá Eu tenho evitado um pouco, sabe pessoal De fazer As gameplays da noite Mas aqui eu acho que Tá legalzinho, sabe Assim, gente Eu Eu confesso a vocês, assim Que eu tenho Eu não Não ligo, assim, sabe De ter que sair com o seguidor Nem nada, mas Certas horas, cara Ajuda, viu Teus carinha do lado, viu Tomara que tenha material Vamos levar logo pra aquele pessoal lá Beleza Beleza Então É útil É, né Acho que ele tá com Algum ferimento, né Então Vamos ver que bônus Eles darão pra nós O dia vai raiando Isso já muito Me agrada E vamos cuidar de infestações Né, pessoal Falar pra você que, olha Núcleo É algo assim que eu Eu tenho até Esquecido um pouquinho Por conta dessa demanda Sabe Terrível Infestações 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 Aff Interessante isso Vamos ver o que esse pessoal tem Né De legal Pra nos oferecer E Ai, meu Ai Isso Outra coisinha ruim É o Screamer, né Calma, né, amore Vamos lá Sim, estamos trabalhando Sim Cadê? Cadê? Ah, daqui Sabe, que materiais Redução da ameaça Bom, tá bom Tá bom Negociar Claro, né Pegar de volta Às vezes eu esqueço Qual que é a deles Aí eu gosto de olhar Aqui Isso aqui é bem Baqueadinho Vamos devolver o saco Aqui, né A gente vai ficar um pouco No No Na necessidade, né De Agora e esses caras Aqui, eles querem comida Eu queria Pegar ele Ah Aqui Vamos lá Vamos dar comida pra ele Ah não, pera lá Eu vou pegar aqui Eu vou dar uma sacola de comida Esses aqui são aqueles miseráveis lá Sabe, aqueles carinhas Tudo cheio de penalidade Bom, a gente conseguiu Eu queria ver aquele negócio de recrutar o enclave inteiro Que muita gente pergunta, né Então isso aqui é mais ou menos como se fosse um projeto, tá, pessoal Compensa, sim Pra informar vocês, né Mas, por exemplo Tem o enclave dos bebuns Tem o enclave dos soldados Tem o enclave dos médicos Então todos esses enclaves que tem projeto Eles ajudam a gente no sentido de você poder Lidar com Com Aquela questão de recrutar o enclave inteiro, tá, pessoal Vamos ver aqui Acho que é comida que eles querem Que eles são miseráveis Assim, sabe Duro que Tá, não temos nada Pode nos dar um pouco de comida? Podemos até Então, às vezes, as pessoas na base vão falar Ah, não quero Não quero Gente Vamos cuidar disso aqui Deixa esse esquema aí pra lá Porque Essa missão, ela vai continuar aparecendo Independente do que a gente Né De a gente Desistir dela ou não Ela continua aparecendo Então Vamos dar um jeitinho Nessas infestações Que Meu Deus do céu Camionete Deixa eu ver uma coisa aqui Nesse mapa De vez em quando aparece aqui uma ambulância Pra esses lados de cá E ela tem umas coisas Legais dentro Assim Kits Acho que parou Tá bom Agora eu vou falar pra você, gente Eu tenho jogado vários jogos De veículos, assim, né Que a gente Piloto, veículo Cara Como Melhorou Essa questão de veículos Em State of Decay Olha De quando lançou Pra agora Cara Que Como tá gostoso Dirigir veículos Em State of Decay, cara Aí, tá vendo? Aí, galera É isso aí, cara Brincando Aí você já arruma as coisinhas Né? Circuito Legal Ah, ok Então, vamos pôr as sementes Aqui pra ele Agora encheu, né? Vamos lá Vamos tentar fazer aqui Puxa Puxa Semente É o que há aqui Então, assim Pra cuidar da horta Né, gente Isso aqui é muito interessante Tem sempre que Passar nesses locais Porque A hortinha Ela acaba dependendo Disso aqui, ó Né? Pra você plantar E tudo mais Vale a pena Eu não vou me arriscar A toa, viu, pessoal Com o personagem Aqui Eu vou tentar fazer Da melhor maneira Possível, tá? É... O que que eu faria? Eu vou tirar Essa sacola Das minhas costas Com certeza Vou ficar com os molotovs Tá? Vamos lá Vamos devagarzinho aqui Tomara que não Tenhamos Tantas aberrações Nossa Então isso aqui Horda, né, ó Ali já vi Os gritadores, né Então compensa Vir aqui Alinhar eles, né Vem Beleza Menomale, né Menomale Olha lá E aí E aí Certo É, minha filha, mas eu vou te contar, viu? Tá um pouco exagerado isso aí. A gente tem feito o que pode, mas pelo amor de Deus. Não! Outro gritador? Contato, em diversas direções. Isso deveria dizer que não temos que se sentir tão preocupados sobre infestação. Tem alguém atrás da base que você deveria ouvir. Estranho e misterioso. Então, nós vamos ganhar uns produtinhos da peste. E vamos andar aqui com... Vamos lá levar essa comidinha aí pros caras, né? Que a gente tá precisando completar as missões também. E eu quero ajudar eles nessa primeira vez, depois eu vou negar. Aí, o x-tudo. Uma sordinha mista completa aí. E dá-lhe gritador. Oh, lasqueira. Vamos lá, vamos tentar chegar lá. Olha lá. Vamos 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 lá. O que mais. Beleza. Espera aí Por você Então tá Morreu aqui Sem problema Sigamos em frente Cadê Aqui Para criar já Se me ajudar Te dou mais alguma Amostras até Não, pera lá Quantas amostras Cinco Então O intuito, né De Antecipar a missão A gente vem cá Pega um Dez e quatro Cinco Então já dá pra ela aqui Então isso aqui É só Uma Uma maneira De você conseguir os itens da peste Tem uma hora que vem o pessoal De Dando Esse aqui Tem outra missão que dá A estação bioquímica Mais uns outros itens Então Isso aí Tudo é uma questão assim Depende, sabe Depende da Da missão Você vai conseguir N tipos De 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 itens Né De maneiras Assim Ah, você Minha filha Você Se você ficar Até o fim Eu já vou Me dar por satisfeito É, tá Beleza É Esse aqui é bem Mais pesado, né É Vamos ver aqui Tá Tá Mas assim, né De certa forma Nós estamos aí com Olha isso Gente do céu Não é normal Não é um trem desse Não é normal Pra falar bem a verdade Pra vocês Isso aqui É Um Suplício É muito Muito zumbi Né Gente Essa eu não entendi Não Achei que o Feral Ia Eu achei que eles iam juntar As panaquinhas Separaram Bom Ai Eu não vi essa pedra Ô chato Olha aí Pra enroscar o carro Aqui Tá Eu não quero estar aqui For long Can't do it I need a break Fire in the hole Well, that was nice Ah Não Putz Essa foi mancada O cara me agarrou Bem na hora Ah, isso aí foi sacanagem Não Isso aí eu não gosto Isso aí é A hora que dá aquele Aquele intervalo Entre uma batida e outra Sabe Ai, de novo Vamos lá Corre, corre Ai Ai, que louco. Vamo lá. Vem, vem garotinho, vem garotinho. Ai, ai. Tá, eu quero só fazer esse núcleo. Eu não ia fazer núcleo não, sabe pessoal? Mas... Não por questões óbvias, né? A base tudo ferrada. Ah, outra coisa, viu pessoal? Essa saidinha que a gente dá assim, ó. O cara do spawn, tá? Ah, olha só. Ah, olha só. Ah, olha só. Ah, olha só. Muito obrigado por esse núcleo, Bart. Isso deve solucionar o problema do zumbi do zumbi aqui. Vamo tá. Então assim, é mais pra gente... Vai lá pra você... Você era um boxeador, meu filho, porque... Que queixinho duro, viu? Cadê tu? Tá em cima? Tá bugado? Onde você tá? Onde? Tá bom. Então assim, né? Vocês viram ali, a menina já melhora o humor, aquela coisa toda, né? Então a gente já... Então a gente já... Já pode... Ter um relax. Queria muito, cara, que ela subisse a inteligência dela. Tá. Onde tá esse zumbi? Será que tá em cima do telhado? Ah. Isso é covardia, viu? Ah! Não! Ufa! Ai! É! Isso! Tá bom. Tá vendo o previsto... Se não tiver, ó É uma horda de feiral Pra te lascar com a vida Né? Você não Você não fez nada, né? Tá, vamos largar aí Que tem tanto loot Vamos lá pra casa Essa garota aqui, ó Ela tem algumas coisas boas Assim, em relação a resistência Só que ela tem muito pouquinha vida Ah, não Tá aparecendo Um 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 Mas vamos lá Tal da horda de feiral Meus amigos Aí É, a luta tá bem baixa ainda Dela também Mas eu gosto dela, assim Ela tem uma mistura boa Em De resistência Fadiga Com A gravidade, né? De ferimentos Isso é muito bom Só que, né? Saúde baixa Se bobear Ali você viu, né? Um pouquinho que deu ali já O feiral já quase pegou ela Mas tenha sempre calma, pessoal Porque não adianta Desesperar não Que Faz parte do jogo, tá? Os feirais são complicados mesmo, viu? Vamos lá De novo, quer ver? E que você tá Brava aí, minha senhora Vamos ver aqui Tá inteirão Inteirão Certo Deixar aí, né? Mínimo Acabou a água Ah, tá Vamos parar com essa história Opa Arruma E vamos lá Vamos partir Vamos Né? Tá É Certo, certo, certo Tá Vamos Abastecer o carro Então Eu já queria ter Uma pessoa Assim com Com furtividade Viu, pessoal? Pra não Não ter maiores Problemas, sabe? Com Bom, como eu já tô Com aquele machado Eu vou quebrar esse Então Vou pôr você aqui E Bom Bom Felizmente Eu tenho que arrumar E felizmente Eu tenho Pra arrumar Então Vamos lá Beleza Você mandou Muito bem Serra Nossa Essa moça Aqui também Tá bem, né? Vamos ver O que Que reserva Pra você Meu jovem Encontrar pessoas Pra quem quiser Recursos Sobreviventes Entrega de veículos Tá Suprimento Também tem, né? Tá Aqui Independência Pack Viu, gente? Isso aqui Que vem aquelas Armas Nesses pacotes Aqui De armas E de suprimento Tá? Então A bancadinha Tudo vem Nesses aqui Só que tem que ter Influencer Porque eu tô na letal Né? Mas se chamar Os negociantes Beleza Que mais Eu tô sentindo Falta de uma besta Que não eu Pra Poxa Levar você Tá É Caso haja necessidade Vamos destruir Mais infestações Tá, pessoal? Nossa Desculpa Pegar aqui Que Molotov Ele pode te livrar Oh, rapaz Não era Situações Complicadas Vamos lá Primeiro Não vou fazer Ah Já deu certinho Vamos lá Já deu certinho Mas tudo é longe É porque as bases Elas acabam sendo Jogadas Todas Pros cantos Só essa Que é mais Central Só que ela é Pro lado Totalmente De cima Do mapa Porém É mais fácil É Sair Dessa base Porque assim Você vem aqui Você consegue cortar Com uma certa Facilidade Então Aí você Tem menos Dificuldade De ter Os pontos De acesso Pro mapa Mas Cara Esse mapa Faz muita Falta Ter uma Basezinha Assim Tipo aquela Da fazenda Podia ser Pequenininha Sabe Mesmo que fosse Pequenininha Já ajudava Sabe Bem aqui Olha Aqui Sabe Já ajudava Cara Já ajudava Se bem que Para o lado De cima Da parte Montanhosa Não ia fazer Tanta diferença Né pessoal A verdade É essa Aí aqui Tem Vamos lá É Cadê tu? Eu não posso Continuar Eu gosto Quando ele Dá esse Chute Imbecil Sabe É inferno Eu não entendo Isso Sabe Porque ele Tá dando Tanto Essa eu Desviei Com certeza Mas Que adianta Né Falar Aí ó E o bloater Tá onde É É Ah cara É incrível Parece que o Zumbi Tá Ele é indesviável Experiência Bom Mais comidinha? Poxa, é sério, cara As duas vezes eu apertei Pra desviar, cara, mas é incrível Quanto a gente não tem chance Contra A investida do zumbi, sabe O zumbi quando dá aquele pulo Ele já tá com você, assim No jeito, sabe Tá, deixa eu ver qual que é o outro Ah, vamo aqui nesses aqui, ó Vamo ali Se eu tirar o peito do mirro Isso deveria se esclarecer Ei, galera Eu encontrei algumas coisas enquanto eu saí Bom dia Não, não, não Certo Tá bom, tá bom Vem, vem Cara, não tem jeito Não tem jeito Esqueça E eu Porcaria do Achando que era o Molotov Ah, nossa Certo Cara, não É sério Tá indesviável Não tem Pior assim que Apertar o comando Com certeza Tô apertando o comando Assim Isso é uma coisa Assim que eu não Eu Os comandos de state Assim, dificilmente Assim, eu erro Por causa do Da familiaridade que eu tenho Cara, com certeza Essa esquiva Essa esquiva Não tá legal Cara Não Cara, esse local aqui Tem uma Local de arena Muito legal Ah Claro Tá, né Já que é assim Eu não vou ficar aí, não É isso, né Aí também Haja paciência Não, assim, né Eu não tenho feito Assim Não tenho jogado Há muito tempo De vez em quando Eu faço algumas partidas Assim Alguns episódios, né Ai Lá no Naquela comunidade Mais antiga Mas, rapaz Uma simples Infestação Coisa tem ficado Feia, bicho Ó Ó Ó Ó Isso aqui que é o lance. Tirou as carnicinhas ali, beleza. Bom, aproveitando. Vamos ver aqui o que é que tem, né? Mas olha... Agora o... Isso é bom demais, hein, meu filho? Isso é bom demais. Aí pra fechar o dia, né, galera? Bem, não é nada. Mas cara, eu não consigo... Não tá dando certo mesmo a gente, né, dar aquela jogadinha tranquila à noite. Ah! Vocês deviam dar tempo pra gente fazer as coisas, né? Ah, que chato. Eu não vi que eram eles que queriam... Eles pedem muito rápido, né? Ah, galera, vamos nessa aí. Vamos chegar ali na base. Vou pôr esse rapaz pra descansar um pouquinho. Não vou parar ali naquele cara, não, porque... Está na hora de dizer tchau. Beleza? Galera... Galera, não mais aí. Isso aí é roubado, é só pra ver corpo lá. No mínimo é um assassino da besta que não vai dar em nada, né? Essa é a verdade. É... Opa! É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui, né? Hoje deu uma gameplay aí bem movimentada. Fizemos coisas legais. Passamos por... Bons perrengues. E acho que isso aí resume bem, né? A questão da zona letal, né? Vamos falar a verdade. A gente tá que tá, né? Nessa... A gente tá que tá aqui no... Na correria tentando sobreviver com essa comunidade que tem, né? Os seus problemas. Não só... Não... Não... Não temos personagens, assim, de... Tão... Tão... Eita pau... Tão... Tão os personagens de tanta representatividade, mas... É mais uma maneira de mostrar pra vocês, é... Que... Dá pra gente... Driblar certas dificuldades na zona letal. Tem que ter cuidado redobrado. Não dá pra se meter em qualquer... É... Situação, né? Assim... Tem... 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 Temida, né? Zona letal. Galera, tudo mais. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. A gente se vê no próximo capítulo. Beleza? Então, fui.